A diferença entre Pablo Alvona e nós é mínima, aliás, eu olho para ele agora e penso, é um de nós, é um de nós, é um simples mortal. No fundo, já faz parte da casa, a verdade é que já faz parte da casa. Buenos dias, Pablo. Muy buenos dias, como estáis? Bienvenido. Muchas gracias. Este é o momento em que a equipa das manhãs arrisca a falar um pouco de espanhol. Vocês acompanhem nisto, é claro? Não, eu gosto, eu prefiro sempre o portunhol. Não, não, não. Acompanhem deste portunhol. Eu tenho que pedir perdão por não saber português, esse problema não o tenho eu, pero eu o sentindo perfeitamente. É só o que ele disse, tenho a dizer, 24. Máxima para Málaga, 22 graus, dissemos hoje. Sim, sim, sim. Portanto, estás melhor aqui. O Pablo já vai cantar um bocadinho para nós. Tienes um novo disco? Verda? Exacto. Cantado. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas Pedro, Pedro, o Pablo acabou de dizer que compreende perfeitamente o português, não é? Não, mas agora eu vou ver que é verdade. Ah, eu vou tentar falar um pouco de isso. Métas nisso. Métas nisso. Pállate aí. Porque há palavras em espanhol que são incríveis, como mientras. 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 Seria, tá? Mientras. Desayuno. Sencillo. Não sei. Desayuno é o pequeno almoço. Desayuno. Que é complicado para vocês. Nós dizemos pequeno almoço. Pequeño almoço. Desayuno. Nada a ver. Nada a ver. Pero, bueno. Has traído desayuno para os amigos? Sim, está tudo fora para vocês. Não, é um desayuno musical. É um desayuno musical. Claro que sim. Que tal o novo disco? Que me disseram aos fãs que estão... Muito bem. É um disco que saiu o dia de novembro aqui em Portugal. E, na verdade, é um disco que eu posso ser eu. Que eu posso co-producir. Que eu posso deixar-me levar, né? E poder me involucrar em não só as canções que são minhas, mas na produção, nos arreglos. Você tem feito tudo. Sim, eu trabalho com Eric Ross, que é o produtor do disco. Eu sou produtor de Maroon 5, de Sarah Bareilles, de Bird, Dittori Amos. Ou seja, um produtor que eu fiz tudo. E, na verdade, é um disco que é um disco que tem muita liberdade. Que tem influência de todo tipo. Depois, há Bossa Nova, há influência latina, há balada. E, na verdade, é um disco que é um disco onde me sinto muito eu. E que tal cantar em português? Pois estou nisso ainda. Estou igual que tu, quando me dissiste que ibas a cantar flamenco. Exatamente. Mira, que eu sei cantar muito bem, não é? Tu és um rei do flamenco. Tu és um rei do flamenco. Sim, 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 sim. Não sou igual. Tu danças flamenco? Eu vou dançar? O chão pega fogo. Sim, sim, sim. Como é que se chama o vestido do flamenco? É que os vestidos têm um nome específico. Como é que é? É o vestido de flamenco? Vestido de flamenco. Com as castanholas. Eu já vi assar castanholas. Já estava tanto frio. Sim, sim, São Martinho. Mas não estás obrigada a pôr-te um traje de flamenco para bailar. Não? Ah, não tinha visto. Não passa nada. Sim, 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 sim. Hás visto a nossa capa de La Vogue? De nós outros? Hás visto? Sim, 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 mas tu tendrías que pôr-te uns tacones. Sim. Um muchísimo mais grande. É só o que falta. Curiosamente, a única fotografia que nós não fizemos, a versão, foi da Carminho. Foi da Carminho. Oh, Carminho. Carminho está muito feliz por causa disso. Carminho está ligou para cá a agradecer. Por favor, não faça mais isso. Não faça mais isso. Pablo, já vamos falar um bocadinho mais. Já vamos ouvir o Por Fin, que é o primeiro single. Que nos pode dizer sobre a canção? Por Fin é a primeira balada. É uma balada que serve muito bem de ponte entre os discos anteriores e o disco que vem. E fala de um amor ideal, mas ao mesmo tempo é um amor muito terrenal. É um amor de amor que te faz ser melhor pessoa. Esos amores que eu acho que são os que temos aqui na Terra. Estos que estamos todo o dia imaginando de, oh, o color de rosas, tudo é maravilhoso. O amor realmente não é assim. O amor tem que ser muito mais verifico. E esta canção fala um pouco desse amor um pouco mais maduro, digamos. A banda ficou conquistada agora. Não, na verdade, eu estava a ouvir o Pablo e ao mesmo tempo a consultar o Google Tradutor. Quero por ver se venha aqui uma pergunta para lhe fazer e fazer assim uma grande figura. Daqui a pouco vou dizer a previsão do estado do tempo e já sei o quê. Cielo muy nublado. Daqui a pouco. A previsão. Bom dia, são 9h19. O Pablo Alboran está a ensaiar. Vai cantar daqui a bocadinho o Por Fin. Há uma legião de fãs lá fora, na Sampaio e Pina, que se se portarem bem nós vamos deixar entrar daqui a bocadinho. Mas antes... A Rádio Comercial, bom dia, são 9h24. É convidado das manhãs da Comercial esta manhã o nosso amigo espanhol, o Pablo Alboran, que vem aqui mostrar o disco novo. O disco chama-se Terral. A primeira música chama-se Por Fin. E por fim chegou o momento de a ouvir ao vivo nas manhãs. Pablo, quando quiseres. Que intenso é isto do amor, que garra tem o coração, sim. Jamais pensé que sucediera assim. Bendita toda conexão entre o teu alma e a minha voz. Jamais pensé que me ia acontecer a mim. Por fin o posso sentir. Te conheço e te reconheço. Eu que por fim sei o que é viver Com um suspiro no peito e com as esquinas por dentro E por fim sei por que estou assim Você me fez melhor, melhor do que era E entregaria a minha voz A cambio de uma vida inteira Você me fez entender Que aqui nada é eterno Mas a sua pele e a minha pele Podem detener o tempo Você me fez melhor, melhor do que era Você me fez melhor, melhor do que era Com um suspiro no peito e com as esquinas por dentro E por fim sei por que estou assim Você me fez melhor, melhor do que era E entregaria a minha voz A cambio de uma vida inteira Você me fez entender Que aqui nada é eterno Mas a sua pele e a minha pele Podem detener o tempo Por fim Pablo Alvará ao vivo nas manhãs da comercial Já vamos a ouvi-lo mais Já vamos também falar com ele Está nomeado para um Grammy Falaremos disso depois das nove e meia A previsão do estado do tempo em espanhol Por Vada Virante e Pablo Alvará Pablo, o tempo para Portugal para hoje O tempo Aqui dizem que o tempo estará com o céu muito nublado E as lluvias débiles E as lluvias débiles E as lluvias débiles Fracas 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 Como se diz débiles? Fracas Chuva fracas Chuva fracas Chuva fracas Chuva fracas Mas está bem E agora eu digo Tu dizes o número E eu digo a cidade Vem ok, 28 28 para Estúbal 27 Para Berger 26 Para Leiria Agora troquem Agora troquem Agora dizes tu Agora dizes troquem Agora cambia Agora cambia 24 para 20 Para Faro 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 Porto Lisboa 23 Castelo Castelo Branco Branco Porque tenho que entender a sua letra Tenho que entender a sua letra É melhor o fazemos ao contrário Dizem o número 22 22 graus para Vila Real 21 Para Bragança 17 Para A Guarda E para Málaga 22 graus de máximo E para... Deixa eu ver... Que queres? Barcelona? Madrid, Barcelona Barcelona Hoy Vamos a tener... Déjame ver... Vamos... 22 E en Jerez? Jerez de la Frontera? Si Donde son as motos? També, si Hay muchas cosas más, pero tambén... Que... Que más hay en Jerez? Pues hay... Hay muy buena gente en Jerez Jerez de la Frontera Cádiz Es esto Excelente Un disco nuevo y tuvo la habilidad de venir acá a visitarnos Él ya vendeu... Es curioso, en una altura en que se vende tan pocos discos Pablo Alborán es seguramente el artista español con mayor suceso en Portugal en los últimos años Y él, sozinho, ya vendeu 150 mil discos en Portugal, lo que es una marca... Estamente... Histórica Espectacular, histórica Lo que hace de Portugal un sitio especial para ti Sí, lo hace, pero no solo por eso, sino porque Portugal a mí me ha enseñado muchísimo Cada vez que vengo aquí, primero me reciben con los brazos abiertos, me han hecho sentir como en casa Y porque creo que el respeto que se le tiene a la música en Portugal es maravilloso Y creo que es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, al arte en general, en la cultura Y me acuerdo perfectamente de los primeros conciertos Me acuerdo de esa relación que hay entre público y música, en general Que creo que es muy bonito Muy lindo A pesar de ese respeto por la arte, este programa es número uno A pesar de eso Muy bien Y ahora mismo estamos hablando de esto Pablo Alborán, tiene 25 años Y él debe de haber visto en reposición, ¿no? No existe una institución, ¿no? No hay nadie en España que no lo conoce No hay nadie en Portugal que no lo conoce Además, soy de Málaga, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí, porque la ciudad de Verano Azul es muy cerca de Nergia y es en Málaga Y además todos hemos estado en el barco de Chanquete, todos El barco de Chanquete Todavía existe hoy Claro, y nos hacemos fotos y todo Pablo Alborán esteve en el barco de Chanquete Era la versión de ellos del Tolán Era un Tolán, pero al contrario No, pero hoy hacen selfies en el barco de Chanquete Que era una cosa que no había en la altura, no había selfies No esos selfies son barquis Pues eso son barquis, es eso No es selfies, son barquis, sí Y todavía hoy te recuerdas de los nombres de todos los nombres Me acuerdo de Pancho, me acuerdo de Javi, me acuerdo de La Julia Me acuerdo de... Piranha Piranha Porque además Javi es un gran, es un grandísimo actor Hoy en día es un grandísimo actor Y es un grandísimo actor Participa en una serie actualmente Sí, estuve en varias series En varias series No, en el Comisario creo que era Y luego películas muy buenas también Y un actor, gran personaje Y aún hoy hay personas que van a NERRA Só por causa de la serie ¿Van a ver? ¿Querías tocar esto? No estoy en cuenta Un momento de verão azul En que toda la gente assobia a ver esto Aliás, cada vez que uno solo anda de bicicleta A subir a esto Es verdad Es verdad Sí, sí, sí ¿Estás nominado para un Grammy? Este año, sí otra vez La verdad que feliz Muy contento Lo veo muy difícil ¿Por qué? Porque están ricas iglesias por ahí Y porque hay grandes artistas que están nominados a la misma categoría Pero voy a cantar Y va a ser bonito porque vamos a hacer cosas especiales ¿Vas a cantar en la ceremonia? Voy a cantar en la ceremonia Voy a cantar varias veces Y voy a cantar también en el Person of the Year Que este año se lo dan a Serrat A Joan Manuel Serrat Así que para mí un honor ¿Sabes que cuando invitan a un cantante para cantar en la ceremonia es porque va a ganar? No, eso no es verdad Porque llevo cantando cuatro años y no tengo nada Y ficas, ¿nervioso? Estoy nervioso, sí Estoy nervioso siempre Porque los Grammys es un evento tan grande y con la producción y es todo tan... Es muy majestuoso, ¿no? Entonces cuando vas allí te sientes muy pequeño Pero es divertido Es muy divertido porque te encuentras con los compañeros de profesión, con otros artistas El hecho de que te den la oportunidad de cantar es maravilloso Y yo creo que lo vamos a disfrutar Hay que disfrutarlo, es la única manera Imagina que ganas, ¿improvisa un discurso? Esta nominación va dedicada a Radio Comercial Eso es lo que tú quieres escuchar, ¿no? Eso es lo que tú quieres escuchar, ¿no? No, pues mira, si me dieran... Ahora olvídate, olvídate No, si me dieran un Grammy, que este año de verdad lo dudo mucho Te aseguro que va dedicado a toda la gente que ha creído en mí desde el principio que vosotros Yo soy uno de ellos, obviamente Pero hay mucha gente que ha estado pendiente desde que yo saqué las primeras canciones incluso en YouTube, ¿no? Y ellos son los responsables de que todo haya sido un suma y sigue Para conseguir que esta carrera... Ya llevamos ya cuatro años, ¿no? Y ojalá que dure muchísimo tiempo más Y mucha gente que está a oírnos Se calhar no tiene idea de la dimensión de Pablo Borán en España En España, Pablo Borán es... 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 Sí En Madrid Es... 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 Navego entre as olhas de tu, oh, sim, tu, e tu, e tu, e solamente tu, haces que mi alma se despierte com tu luz, tu, e tu, e tu. Que recordou. Vai buscar, solamente tu, Pablo Boran, em direto nas Manhãs da Comercial, a seguir, O Homem que Mordeu o Cão.